Olá, amigos da casa, são exatamente 6 horas da tarde e estamos começando nessa quinta-feira mais um Clube do Risco, né? Essa live colaborativa que vocês aí assistem e colaboram com a gente, cara, e hoje vou entrevistar alguém muito legal, tá? O Paulo Escobar, não é o Pablo Escobar, não seria o fantasma do mano lá, mas é o Paulo, e aí, Paulo, beleza, cara? Firmeza, João, como é que tá? Firmeza, cara, você é escritor, sociólogo, tá dando eco aí, que eco é esse? Tá dando eco, peraí, agora foi, agora foi, foi embora, acabou? Acabou o eco. Que legal, cara, você é escritor, você é sociólogo, você é ativista, você é maluqueiro, velho, né? Te conheço há pouco tempo, mas já te admiro pra cacete, já, cara. Conheci você nessa função do padre da teótica. Foi, foi. A gente se conheceu, aí é aquele dia que você foi lá conhecer ele, inclusive, né, lá na paróquia lá. É, cara, né? E como você chegou perto dele, assim, pra escrever o livro? Você escreveu o livro dele, né? É, eu, na real, eu chego na rua no final de 99, é, comecinho de 2000, comecei a trabalhar com os maloqueiros ali, os carroceiros na praça do Jaçanã, e depois, em 2002, na correria na Zona Norte ali, fui criado no Jardim Brasil, e aí, criado depois de vir do Chile, né, em 88, meu pai vai, vai morar no JB. E aí, eu conheço o padre Júlio, mano, eu conheci ele há 17 anos, foi em 4 ou 5, 2004, 2005, e ele tava na Cracolândia causando, né, naquelas operações que tinha, puta, porque teve uma penca de operação, né? Teve o Serra fazendo operação, aquelas, e aqueles nomes espetaculares que os caras colocavam, dor e sofrimento, espantalho, eram os nomes maravilhosos. É muito tosso com essas operações do governo, da prefeitura, cara, que só espalha os loucos, só, cara, não ajuda ninguém, só fode a escola. Não, e é louco, assim, porque é o que eu costumo falar, eu lembro que a Cracolândia, antigamente, quando eu cheguei lá, ela pegava a Guaianazes e pegava algumas travessas da rua Guaianazes, né? E aí, quando começou a picar ela por causa das operações, ela começou a se espalhar. Então, você tinha um fluxo extremamente grande ali, mas eu lembro também de operações, assim, noturnas, que foram monstras dos caras, eu lembro dos caras da ROCAM passando por cima dos caras que estavam deitados no chão, e era tanto craque na cabeça que os caras não conseguiam correr muitas vezes, e os caras passavam com as motalk em cima, numa fileira de três, de três, quatro caras, eles chegavam passando as motalk em cima, assim, mas, putz, nunca, eu acho assim, que toda operação na Cracolândia, ela sempre foi, a Cracolândia, os caras acham que agir nas pessoas que moram lá é acabar com a Cracolândia, na verdade, tem um maloqueiro que falou pra mim há muitos anos atrás, eles acham que a Cracolândia são alguns quarteirões, e a Cracolândia somos nós, mano, ela tá dentro de nós, eles falam, então não adianta os caras acharem que vão tirar a gente da Uvete, vão tirar a gente da Guainaze, e acabou a Cracolândia, e é um pico, então essa população é uma mulher foda, assim. Qual foi o governo que deu mais essa assessoria aos craqueiros, maloqueiros ali na Cracolândia, cara? Eu não sei, eu sou meio pessimista em relação a essa fita, porque eu acho que todo governo veio com aquela ideia de uma solução, assim, essa é a solução sem consulta com a galera dali, então sempre falou, a solução é dar trabalho pra todo mundo, mas os caras achavam que o trabalho que os caras faziam por não conhecer a realidade da rua e não ter conversado com eles era o trabalho de varredor de rua, então os caras sempre acham, todo mundo varre rua que mora na rua, os caras, pô, tem psicólogo, tem engenheiro morando na rua, tem cara que faz muita coisa na rua, então os caras vêm com uma ideia pronta, achando que a Cracolândia ou a população de rua tem uma solução só, e na verdade é plural, é muito diverso, não adianta dizer, é uma solução, e os caras precisam entender que toda ela é paliativa também, debaixo desse sistema, toda solução é paliativa, né, não tem uma solução única, e também é por isso, os caras chegam com soluções de cima pra baixo prontas, sem consulta, às vezes o cara dá leite e o cara quer pão, mano, então os caras não sabem porque não constrói em parceria também. Cara, e o padre ali sempre na defesa do pessoal da rua, cara, e por isso que ele é acusado, defensor de nóia, né, meu, por causa disso, cara, é o grande coração que ele tem, cara, né, e conta alguma treta aí, cara, porque ele é um cara corajoso, cara, o padre. Cara, o padre Júlio é foda, na real, e aí ele sempre me fala um negócio que eu acho espetacular, que ele diz, por que vocês sempre usam foda pra uma coisa negativa? a foda não é uma coisa boa? E aí eu aprendi a tentar usar o tempo inteiro como uma coisa positiva e boa, mas ele é foda nesse sentido, nesse sentido bom. Na Margarina, quando você fala que o som é fudido, o som é bom, né, meu? É, é. Lá em Portugal não tem esse sentido, cara, se você fala que o negócio é fudido, é que o negócio é tosse, podre, cara, né? Não tem esse sentido, cara. E eles usam foda-se de outro jeito, eles falam, tipo, exclamação, tipo, foda-se, foda-se. Não é tipo a gente aqui, cara, é outro tipo do foda-se, cara. Mas a gente viveu muita fita pesada ali com o padre também, muita história boa também, a gente, e eu costumo dizer que as dores na rua, assim como as alegrias, elas são muito intensas também. Então, na comunidade do cimento, em repressões que a gente sofria da polícia militar e da tropa de choque, da tropa de choque do Iope, quer dizer, da guarda civil, os caras borrifando spray de pimenta, eu lembro isso uma vez, eu tava do lado dele, os caras borrifaram spray de pimenta na cara dele, na minha, em todo mundo, e ele ficou muito mal, mano. E assim, ele só, a guarda civil só não pulou em cima dele porque os moradores de rua entraram no meio, cara. Mas, cara, mas eu lembro assim, eu lembro de um confronto que rolou na abertura da Copa do Mundo, em 2014, e eu lembro que o pau cantou, começou a repressão no metrô Carrão, foi até a Serra de Japi, onde é o sindicato dos metroviários, e é muito louco, assim, porque, puta, os caras do sindicato pegaram o carro de som, viram que o pau tava cantando atrás do ato deles, e o cara pegou o carro de som e falou, polícia militar, os caras de preto, que eram os blocos, os anarquistas, não sei o que, e falaram, não tão com a gente, no meio tava o Padre Júlio, mano. E aí fizeram um cordão de isolamento, botaram o povo deles pra dentro do sindicato, enquanto o pau cantava lá fora. Cara, que foi uma atitude de cuzão isso aí, né, mano? Foi, tipo, é criminalizar os black blocos, tanto que os black blocos sumiram, cara. Não sumiram, velho? Sumiram porque só teve na Copa, naquelas épocas, 2003, 2014, e depois não desapareceu, cara, né? É, porque os caras, eu acho que a confusão que rolou também é que a galera não entendeu que aquilo ali é um movimento, tá ligado? É uma tática. Os caras acharam que era um grupo de pessoas que conformava, assim, um movimento, quer dizer, Mas é uma tática, na real. Então começaram a criminalizar um monte de... E era, mano, e assim, eu sei porque eu tive muito contato com muita... dessa molecada, e era a molecada de periferia, molecada que tava com uma série de problemas na periferia, não sei o quê, e que era uma destruição dos símbolos do capital, na real, que a molecada procurava. Eu nunca vi, mano, em ato nenhum a galera quebrar, por exemplo, o Banco de Jornal de Tiozinho. E é lógico que você tinha que aprender a diferenciar o que era P2, que o padre também sempre fala muito isso, que na maioria dos confrontos, quem começou era P2 e era muito nítido o P2. Porque o cara tava com a roupa dele, uma roupa qualquer que ele usava, ou então ele colocava uma camisa de uma banda qualquer e ele tava com o sapato dele da polícia embaixo. Então, se sempre... Com a botulhinha, o sapato da polícia é típico, o sapato da polícia, o preto, né? O padre olhava pra mim e falava, olha o sapato dele, a polícia. E aí ele começava, o padre começava a gritar, tem um P2 aqui, tem um P2 aqui. Cara, mas esses P2, eles existem pra causar tumulto, né, cara? Às vezes a passeata, ela é pacífica e vai um P2 infiltrado. Tem até numa música do rato, sai, cuidado, põe infiltrado. É uma fé da polícia, cara. Os caras entram lá pra quebrar o negócio, pra começar, pra estar motivo pro pau cantar, pra comer, né? Sim, porque aí justamente é aí que começa a repressão, né? Sim. E assim, nesse dia eu lembro que a gente ficou, cara, aproximadamente uma hora e meia num confronto apanhando praticamente da tropa de choque do lado de fora. Os caras trancaram o sindicato e deixaram... Mano, e sem zoeira, e deixaram a galera tudo que tava com as roupas, camiseta preta, rosto coberto, não sei o que, do lado de fora. E dos prédios da rua de Japi, as pessoas aplaudiam e falavam muito bem, polícia militar, parabéns. Os caras aplaudindo nos prédios de cima, cara. E o pau... E sabe o que é o louco? Que depois o confronto foi se esticando pela radial Leste e foi chegar atrás do shopping Tatuapé. E... E aí que a cena do padre, que eu acho que eu não sei de onde ele tira essas fitas, na real. A gente foi cercado com a tropa dos dois lados de uma rua... Duas ruas acima do shopping Tatuapé, que agora não sei o nome da rua. Ficamos cercado, eu, ele, mais uns 10, 12 moleques deviam ter no rolê. E eu olhei pra ele, eu falei, mano, cercado. Falei, vamos apanhar agora aqui. Ele tirou o crucifixo do bolso e ele gritou pros caras da tropa, igreja católica. E os caras abriram. É a força, né, de Jesus Cristo, cara. É a força de Jesus Cristo, cara. Eu lembro que foi eu atrás dele e mais uns oito ou nove bloques que estavam no meio, falando pros caras da tropa, igreja católica também, e os caras... Cara, os caras são muito cruéis, cara. Esse estilo na cara que os caras dão, velho, é pra cegar, velho. É pra aleijar mesmo, cara. Sim. Quando tem gente não perder o olho, cara, entre repórter, cara. Tem amigo que perdeu o olho. Uma mina que é amiga nossa, que era repórter, lá da Suíça, a mina Suíça. Tava no meio e tomou um olho, velho. Cossega no olho, cara. É louco, porque... Eu acho que o pessoal se acovarda de manifestação aqui em São Paulo, porque a repressão é muito fodida, velho. Sem contar o material bélico que é gasto, né, esse material de repressão, armadura de robocop, velho. Choque. Mas, bomba de efeito moral, cara, que tem estilhado, cara. Cara, o pessoal tem medo. O pessoal tem medo. Não tem? Tem, pra caralho. Eu acho que depois de 2013, na real, a polícia militar, ela se complexificou demais. Tanto dos atos do MPR, como os atos contra a COP, depois vem 15, 16. Mas houve uma complexificação no aparelho policial tremenda, assim. Tanto é que os caras, você vê, isso que você falou, os robocop, eu lembro que depois de 13 começaram a aparecer. Os caras vindo com treinamento de repressão ferrada, assim. E justamente pra intimidar. Você vai no... O MPR fez um ato há duas, três semanas atrás, em frente à prefeitura. Devia ter 10, 20 moleques lá no meio, que é essa molecada dos secundaristas também, que acabou aderindo ao movimento. E aí você viu lá que tinha, contra o lance do corte dos idosos do transporte, estavam fazendo uma manifestação em frente à prefeitura. Você tinha um aparelho policial em todos os quarteirões perto da prefeitura pra 20, moleque. Então acho que é justamente isso. Pra dizer, mano, vocês iam reivindicar aqui e o pau vai cantar. Eu lembro que depois do aniversário de São Paulo, de 15, rolou um confronto ferrado ali nas ruazinhas ali da Xavier de Toledo, da 7 de abril, com a tropa. E a tropa levou meio que um preju naquele dia. E passou uma semana depois, tinha um outro mato marcado, e eu lembro que o culpado e uma galera toda, a gente passando ali no meio, os policiais batiam no escudo e falavam, vamos fritar vocês hoje, viu? Hoje a gente frita vocês. Eu vi os preju da tropa no Rio de Janeiro, que eles cercavam ali os gambés ali, e desci o cacete, cara. O Rio de Janeiro deu uma lição pra gente. É, cara, né? Mas é muito foda. Deixa eu ler aqui, ó. O Pedro Carvalho Gomes, ele doou pra gente, tá ligado que isso aqui é uma live colaborativa, né? Sim, sim. Que tudo aqui que vem aqui vai dar pra acertar o panelasco, pra possibilidade de viga, né? E ele doou pra gente 200 secs, não sei nem o que é isso, cara. Obrigado, Eduardo, por dar visibilidade aos problemas dos moradores de rua. Depois, digam se a Ami do Shakesnake conseguiu fazer a casa. Ah, a Ami das Equinark, cara. Parece que a menina tá construindo a casa dela, né, meu? E tá estudando jornalismo, cara. Eu acho lindo esse pessoal que sai do buraco e vai saindo do buraco, assim, com a ajuda da gente, cara, e de outras pessoas, lógico. Eles vão saindo do buraco que estão, cara. É muito louco isso aí, cara. É o mais recompensador de todos, cara. De ver o pessoal que a gente conhece. Porque eu sempre falo, cara, eles são invisíveis. Pra mim, não é visível, cara. Parava no farol, assim, nem olhava pros caras, me pedindo dinheiro, cara. E depois que eu comecei a ter mais contato com esse pessoal, eu abri meu coração, velho. É muito louco isso aí. Outro dia, o velhinho tava morrendo. Cara, eu dei, sei lá, 50 reais pro velho, e ele ficou puto. Falando, é muito dinheiro, cara. O corote é 5 conto, cara. Isso tá me dando 50. É, dá pra comprar 10 corotes. Quanto custa o corote? 5 conto? 5 conto. 5, que é aquela garrafinha redonda, né? É, 5 conto. E quanto tá o bloquinho? O bloquinho? O crack, cara, uma pedrinha de crack, tá quanto? Ah, não. Ela não... O crack, eu acho que é a droga mais acessível que tem. Ela não tem preço. É muito barato, né, cara? Você compra, eu sei que na região do Fluxo, na Cracolândia, eu lembro disso pelos anos que eu passei lá, você comprava por 3 conto, um birico, e às vezes se você tivesse 50 centavos, o cara te dava uma raspada. Uma bola, né? Porque tá que horrível, cara. Que droga, que droga porra, cara. Tem um documentário que tem, acho que Netflix, sobre o crack nos Estados Unidos. Você já assistiu esse documentário, já, cara? Não, não, não vi. É cabuloso, velho. É cabuloso, cara. Que eu tenho cada vez mais certeza que a CIA fez o crack para acabar com os negros, cara. É muito escancarado isso, cara. É, pode ser. Pode ser, sim. Aqui, o Ronaldo deu 5 reais e disse esse Paulo Escobar aí é traficante. Traficante de esperança, cara. Falou que você é traficante de esperança. Compre o livro dele e come a comida do João lá na São Martinho. que dupla de amigos. Cara, fala do livro do padre, do padre Júlio, cara. Então, na real, assim, o livro do padre é o quinto livro que eu escrevi. Em 2016, comecei a escrever livros de contos e crônicas por conta da minha dívida, que eu sempre falo que eu tenho com a rua nesses 21 anos. Tipo, pra mim, a história tem que ser escrita a partir de baixo, a partir dos nossos heróis, sabe? Que é essa galera toda que nasce na resistência, sobrevive a tanta coisa, ao preconceito, ao Estado, o que é a morte do mais pobre e tudo isso. E eu sempre pensei que as coisas que tinham que ser escritas, elas tinham que ter... Não que nem a academia escreve pra pôr numa prateleira pra outro acadêmico vir a ler. Mas eu pensava de que tinha que ser escrito pra que a tia Maria do barraco entendesse, pra que a galera da favela, todo mundo tivesse acesso e ficasse um rolê entendível. Porque eu sempre me fascinei, por exemplo, Eduardo Galeano escreve umas fitas que eu consigo entender e, pô, falo, caraca, olha esse cara. Paulo Freire, puta, Borges na Argentina e outros caras que você consegue entender aquilo que tá sendo lido, sabe? E eu sempre me preocupei com que fosse uma coisa acessível. Então, em 2016, eu fiz um livro que chama Memórias da Rua, Amor, Luta e Maloca, que é contos e crônicas de moradores de rua que eu convivi nesses anos. Depois eu fiz Memórias da Rua, a Vida do Lado de Baixo e o terceiro eu escrevi com o Vídeo Matos, que é o jornalista da SPM Brasil, da antiga, do Zé Trajano, o Vídeo não sei o quê. A gente fez um livro também de Relatos da Rua que chama 20 sonhos de rua e uma história de amor que conta o que as pessoas sonhavam quando pequenas e o que elas sonhavam morando na rua. E aí, o do Padre Júlio é o livro que eu já queria escrever faz um tempo e aí ele sempre falava não, não tem tempo, é muito corrido, não sei o quê, sabe? Pra parar pra escrever, eu falei mano, vamos gravar as conversas e no meio dos diálogos a gente coloca episódios que a gente lutou junto, sabe? Histórias que a gente conviveu. É lógico que a gente não põe o nome do prefeito X, o nome da juíza, porque ele falou vamos ter processo, então põe qualquer nome ali. E também porque ele tem um vocabulário muito acessível e eu acho que isso é bom também. Então, o que o Padre fala é entendível, mano. Isso é muito louco. E são conversas que a gente já tinha há muitos anos e eu pensava pô, mano, a gente tem que pôr isso num papel. Aí eu virei pra ele quando fui escrever, eu falei mano, o que você pensa tem que estar num papel escrito porque quando você morrer a tua palavra tem que continuar enchendo o saco. E ele deu risada e ele falou bora então. Isso uma terça-feira, uma quinta começamos a gravar e dois meses depois tinha um livro escrito e... Dois meses? Foi dois meses. Acho que foi um trabalho de dois meses, dois meses e meio. Você fez várias entrevistas com ele contando os causos dele, tá? Né? É, contando... As emoções, tal, filosofando. Sim, é porque ele sempre... Eu vi que na pandemia ele começou com aquele lance das fotos e escreveu embaixo. Eu vi Jesus hoje. Aí aparecia uma trans, um morador de rua, uma mina, não sei o quê. E aí eu falei, a gente precisa escrever o teu pensamento em relação ao que você pensa sobre Jesus, porque ele é muito polêmico também, eu falei. As aulas mais conservadoras, por exemplo, eu falei, porra, mano, vai pôr que você viu Jesus na trans, os conservadores vão querer morrer, mano. Aí ele falou, não, mas é... Ele falou, ele falava pra mim, mas não é uma heresia, isso é verdade, tá na Bíblia, tá lá, não sei o quê. Eu falei, não, eu sei que não é, mas os caras vão ficar putos. Ele falou, vamos escrever, ele falou. E aí depois das manhãs que a gente fazia o corre com a rua, não sei o quê, a gente sentava na cozinha da paróquia, eu ligava o celular e a gente começava a trocar ideia. E no meio disso, põe algumas situações de confronto que a gente viveu junto, assim. Que legal. Meu, esse povo aí, esses conservadores, são os fariseus, né, cara, se você for ver direito, né, cara? E enche o saco, hein, mano? É, enche o saco mesmo, cara. Eu entrevistei ele, né? Ele vai mais pra frente entrar, cara. Cara, ele falou toda coisa legal, cara. Ele é muito legal, padre, cara. Muito fome, cara. Ele tem um pensamento muito adiantado. É, e é antifa, né, cara? Isso que é o mais importante, cara, né? Eu perguntei pra ele dos padres fascistas, assim, né, que tem um monte deles falando merda, negacionista, falando na missa, cara. Parece que esses padres não estão fazendo um pecado mortal, né, de ser colaborador de genocídio, cara. Ele explicou de um jeito muito claro, assim, né, que ele acha. É muito, muito legal, cara. Cara, você é meio do Chile, seu pai saiu fugidão de lá, né? Meu pai, ele sempre foi um cara de esquerda lá no Chile, já, e a minha família, ela sempre foi dividida entre militares e não militares. Então, tinha uma ala de tios meus que era o milico, e tinha uma outra ala que era de uma galera mais de esquerda. e eu lembro que sempre rachava a família nessa discussão política. Meu pai, ele saiu, a gente morava na periferia de Viandelmar, ali, região de Valparaíso, e eu sempre costumo dizer que eu tenho muita gratidão à minha mãe porque a gente passou momentos de quase fome, assim, onde ela saía nas pastorais, aprendia a fazer o pão que a gente ia comer, a manteiga que a gente ia colocar. Minha mãe é costureira desde que eu me conheço por gente e ela fazia bonequinhos, ela costurava para dar de presente para a gente passar Natal em branco, isso no meio da ditadura militar. Até meus 10 anos de idade, 9 para 10, eu estudei na ditadura militar, eu lembro que eu tomava palmatória, para ir duas vezes para não cantar o hino, cara, tipo, os caras pegavam eu por aqui, que dói mais, levavam lá na frente e obrigavam a cantar. Aqui do ladinho, puxava. Doía para caralho essa porra aí. E aí, meu pai, ele saiu, acho que foi 84, e ele queria chegar na França, mano. E aí, ele veio, parou em São Paulo, meu pai é mecânico, começou a fazer uns trampos no Bom Retiro, acabou ficando, ele vai me buscar no começo de 88, em fevereiro de 88. E aí, ele me busca, me traz para cá, a gente morava na fábrica no Bom Retiro, onde ele arrumava os carros lá. E aí, depois disso, um ano depois, minha mãe chega com as minhas irmãs e a gente vai morar no Jardim Brasil, mano. E aí, começa toda a loucura do que vem pela frente também. Bom, o JB é minha área, a sua vida é o Gustavo ali do lado, né, cara? Conheço bem. Boas noites ali no Jardim Brasil. Cara, tem história que você foi para o Uruguai e entrevistou no Chica, cara, o presidente legalzão lá, como é que foi essa história? Meu, eu faço uns trampos, uns frila, porque, e aí eu tenho que ser sincero também, porque eu já apanhei da esquerda para caralho por causa disso. O padre Gílio costuma falar que o prefeito que a gente mais discutiu na vida, e isso é muito louco, foi o Haddad, mano. Foi o prefeito que a gente mais teve treta, assim, de discussões e não sei o quê. E ele, Alcântara, funcionava como espaço de assistência, já estava o pulpo, assim, instaurando do lado de fora. A gente, eu lembro que a galera que trabalhava lá, quando tinha a operação da Guarda Civil, tem cenas dos trabalhadores da Alcântara, junto com os moradores de rua, saindo na porrada com a Guarda Civil. De porrada mesmo, assim. E aí o cara chegava, chamava no gabinete e falava, mano, eu pago o salário de vocês para vocês estarem fazendo isso? Eu falava, mano, quem paga o meu salário é o morador de rua. Eu falei, quando o cara compra o corote, ele está pagando o meu salário, mano, então eu trabalho para ele. E os caras ficavam muito putos com isso. Então, os caras tentavam fechar o espaço porque estava rolando uma organização política com um pico ligado à prefeitura. Então, a gente começou a organizar, começou isso tudo, ocupamos secretaria, direitos humanos, da assistência, duas vezes, quando tentaram fechar. Teve confrontos monstros, assim, na Alcântara também, até que chegou um dia, em 2015, que eu lembro que numa discussão que eu tive com ele, ele falou, no que depender de mim, você nunca mais vai trabalhar na assistência. E eu falei, mano, eu não nasci quadrado e sem me virar, eu sou redondo e é isso, eu vou fazer frila, Ju, não vou, firmeza, você faz o que você quiser. E aí comecei a trampar com os frila, tanto é que na Alcântara tem uma serigrafia numa das salas lá, comecei a trampar o cara do Museu da Pelada do Rio de Janeiro, que é apadrinhado pelo Zico, pelo Caju, viu que eu tinha algumas paradas escritas sobre futebol também, e ele falou, vem trampar com a gente, eu te pago por frila, e comecei a entrevistar ex-jogadores de futebol para o acervo do Museu da Pelada do Rio. Então eu entrevistei uma penca de ex-jogadores e no fim de 2019 eu falei, eu vou para o Uruguai, porque eu gosto do Uruguai para caralho, eu falei, eu vou para o Uruguai, vou para o Montevidéu e quero, eu negociar algumas entrevistas, entrevistei o Loco Abreu, o Pablo Forlan, o Rodolfo Rodrigues, o Manga, eu encontrei ele lá, não sei o que, comecei a fazer várias entrevistas e um dia eu estou numa bike e pensei, mano, eu vou entrevistar o Mujica, eu com uma câmera bem ono nas costas, na mochila, e aí eu liguei para o Ovidio, o Ovidio falou, vou falar com o Zé Trajano, aí o Trajano entrou em contato comigo, com o Juca, que eu conheço também, aí falou, eu falei, Zé, eu vou entrevistar o Trajano, mano, e ele falou, se você entrevistar o Trajano, eu vendo para a TVT, eu te pago se você entrevistar, mas eu acho difícil encontrar ele, eu falei, eu vou encontrar, mano, e aí eu lembro que eu comecei a procurar, eu fui no Congresso do Uruguai, e chegando lá, a galera me falou, ele não tem sala no Congresso porque ele abriu mão, eu falei, fuder, mano, e onde que ele trabalha? Ele trabalha na casa dele, aí eu fui no partido, lá na Frente Ampla, no comitê lá da Frente Ampla, e a Frente Ampla tinha acabado de perder a eleição para a Direito Uruguaia para o LACAJEPOL, aí eu chego lá, falo com os caras do comitê, os caras falam assim para mim, é o pior dia para você, é tentar achar o Pepe hoje, ele está puto da vida, ele vai te xingar porque perdeu a eleição, não sei o que, eu falei, mano, iam perguntando para os caras onde moram, não sei o que, os caras não me davam o endereço de onde o cara morava, aí eu lembro que eu comecei a pesquisar no Google lá no Uruguai e apareceu que ele gostava muito de ir num bar que chama El Quincho de Varela, e aí eu falei, achei no Google Maps o Quincho e tem uma escolinha rural que ele banca com 70% do salário dele, ele dá para essa escoelita e falava que morava em frente, mano, eu peguei a bike, fui para fora de Montevideo, campo aberto, cheguei no Quincho lá e a galera falou, tem uma escoelita rural e ele mora em frente, apareceu um segurança lá, o cara estava numa guarida, um bagulho assim e ele falou para mim, o Pepe está aí, mas eu não sei se ele vai te atender, eu falei, mano, eu quero entrevistar ele, expliquei todo o pico, ele falou, ah, mas eu não sei, aí eu falei, então, manda ele falar que não, se ele falar que não, eu vou embora, e aí o cara falou, então espera aí, que ele acabou de dormir na siesta, eu falei, eu vou ter que esperar o cara acordar de la siesta, não sei o que, aí de repente eu vejo, três horas depois disso, eu lendo um livro lá, eu vejo o cara andando assim, como se em nada, atravessando para a guarida da frente, eu falei, puta, um Pepe aí, cara, e aí aparece a segurança falar para mim, entra lá no trailer que tem ali atrás da guarida, eu falei, mano, caralho, eu fiquei pensando, o cara está mandando ele para o trailer lá, falei, cara, eu não morri em São Paulo na mão da polícia, eu vou me morrer aqui no Uruguai, cara, aí entrei no trailer lá, na hora que eu abro, está o Pepe sentado tomando chimarrão, cara, aí ele fala, que legal, ele falou, o que você quer? Eu falei, mano, eu quero te entrevistar, expliquei, corre para ele, não sei o que, ele virou e falou, eu vou te dar entrevista amanhã, bem amanhã cedo, eu vou estar aqui, eu vou te esperar, aí eu falei, mano, deixa eu tirar uma foto com você, cara, porque, caralho, senão os caras não vão acreditar que eu tirei com você, aí ele falou para mim, peraí, deixa eu me arrumar, meteu um óculos escuro, cara, esse filme é sensacional, imagina se todo presidente pensasse que nem ele, cara, saca, velho, é demais, ele mora num barracão mesmo, mano, mora, mora no, um pouquinho, um carro, um carinho, um velho também, cara, então, isso que eu ia te falar, porque, como eu ia fazer a entrevista no outro dia, ele falou para mim, você vai de bicicleta, ele falou, deixa a bike aqui, aí eu falei, caralho, mano, aí eu falei, ele falou, eu vou como, mano, ele falou, eu te dou uma carona, você está onde? Aí eu expliquei onde estava, o cara pegou o Fusquete e me levou até a esquina da Avenida Mijan, e na hora eu desci lá, ele falou, tchau, até amanhã, foi embora. Cara, presidente do Zagundo, cara, que diferença, né, cara, que sensacional, cara, né, cara, ele tem quantos anos, 80 anos, ele tem, cara, tiozinho, né, ele tá tiozaço, ele fez um vídeo, porque naquela época do fim de janeiro, de 2019, quer dizer, fim de dezembro pra começo de janeiro de 2020, tinha uma tentativa, o processo da Alcântara começou a revirar de novo, né, a galera queria tirar, e aí eu falei pra ele, Pepe, eu expliquei da Alcântara, falei, faz um vídeo, mano, de apoio pra Alcântara, e deu o livro, o terceiro livro pra ele, ele falou, faça, não sei o que, aí é um vídeo que tá no, no YouTube, numa página de Facebook, e ele fala do, Hermanos de la Caja, e ele faz um vídeo muito louco, o Paulo Cantra, e a folha, não sei o que, dando apoio ao Paulo Cantra, que é foda, esse vídeo é foda pra caralho, assim. muito legal, deixa eu ler aqui, o Emerson Ferreira, cara, depositou 20 reais pra gente, falou, saiu no Globo, cuidado de mãe e filhas, com calçada no centro do Rio, chama atenção, tudo limpinho pra elas, cara, a reportagem fala de uma família que vive em situação de rua, e seria normalização da vida de rua, é meio que vida normal, tem tanta gente na rua, porque eu já passei de carro já ali em alguns lugares, cara, aí o cara põe bilhão na quadra, põe no sofá, né, tipo, tá, só tem que se virar de algum jeito, cara. Cara, eu costumo dizer que a moradia é uma utopia, mano, infelizmente, cara, então eu acho que, que enquanto as, enquanto não tiver moradia, as malocas são casas, mano, e essas são as casas dos caras, inclusive ali embaixo, você vê agora, um histórico da Alcântara mandando mensagem ali, o Rafa Kaji, pedindo pra mandar um salve pro Corote, pro Alcântara, que esse é o nosso técnico do Corote lá, né. É o Corote, cara, o Corote Molotov, cara, o time. Agora, a gente tá falando aqui da Alcântara, eu queria que você explicasse pra galera, que tá assistindo isso aqui, cara, da ocupação Alcântara Machado, porque eu, quando eu fui lá a primeira vez, eu piquei de boca aberta, cara, pra mim era como se fosse um Scott desses gringos, né, com tudo organizado, com banheiro, né, tudo certinho, com liderança, tal, 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 só que não tinha punk, era tudo povo da rua, cara, e eu fiquei assim abismado com a organização, tanto que a gente começou a fazer um monte de trabalho lá, né, e meio que estamos lá até agora, né, cara, explica um pouco da ocupação, cara. Ó, Alcântara, agora em abril desse ano, faz nove anos, que começou ainda quando era um trampo da prefeitura, Alcântara era uma favela que pegava da parte do mundo, muro da lavanderia, quando você entra ali, e até os vagões do trem, do Braz, tudo aquilo ali era uma favela, e a maioria deles eram moradores de rua. E a gente sabe de toda essa história, porque tinha um morador que morreu há dois, um ano e meio, dois atrás, que era o vagão, que é um cara que morou trinta e oito anos naquele viaduto. e aí era vagão justamente porque a primeira moradia dele era um vagão do trem quando o treino tinha, a linha do treino tinha aquelas grades que separavam, né, então o cara costumava dormir num vagão abandonado ali. E aí a gente chega em 2012, né, chega através de uma instituição para que a finalidade da Alcântara era que fosse um trampo que ocultasse o morador de rua, era uma tenda, era isso. O cara passava o dia ali escondido, debaixo dos viadutos e tinha outros sete espaços iguais e depois no fim da tarde e à noite os assistentes sociais tinham que mandar para um albergue para ir lá o cara passar a noite e voltar no outro dia para Alcântara. Só que aí a gente começou a pensar, cara, e falou, mano, vamos começar a fazer assembleia, se reunir aqui para que as demandas da rua comecem a sair daqui. Então, ao invés do cara ficar sumido na Alcântara, começou a surgir demanda política, mano, no rolê. Os caras falaram, carai, a gente paga esses caras para ocultar os caras de rua e está saindo demanda política desse rolê? Não pode. E eu lembro que isso em abril, março de 2012, é louco, porque com o Padre Júlio a gente conversava e os movimentos ligados à população de rua, ligados a partidos políticos, prefeitura, não sei o que, eles costumavam dizer que era impossível organizar o morador de rua. E aí usavam muito aquela frase que eu sempre falo que parte da esquerda é foda quando usa que os caras eram o lumpen, porque os caras são o lumpen, não conseguem se organizar, o cara não sei o que, que o cara é isso, o cara é aquilo, a gente começou só a somar, mano, sem querer cagar a regra, sem querer ser vanguarda, nem nada disso, só somar. então começou a se constituir, tinha muita assembleia e eu lembro que o que foi determinante na Alcântara foi duas coisas, a gente começou a falar, mano, toda a grana que entrar aqui vai ser decidido por vocês o que vai ser feito, essa era uma, e a outra é, aconteça o que acontecer, a gente nunca vai chamar a polícia militar e a guarda civil debaixo do viaduto, não vai ter, a gente, tudo que for para resolver, a gente vai resolver aqui embaixo, mas não esperem a gente chamar a repressão para qualquer acontecimento, não sei o que, e os caras falaram, mano, fechou, e nunca assim, nesses nove anos, nunca teve um chamado da galera que corre junto com a população de rua, de polícia, de guarda civil, não sei o que, esse também foi um ponto importantíssimo, assim, e aí começa essa organização, tem muita gente que começa a somar, tem muita assembleia, tem muita discussão de gênero, tem muita discussão também da questão das trans de rua que sofrem muito, então começaram a se sentir muito identificados com o espaço, mas eu falo, o espaço da Alcântara para você ver o que é hoje, a gente está falando que isso começou a vingar, assim, da galera ter um espírito mais coletivo, comunitário, não sei o que, de uns três anos para cá, os primeiros seis anos era só correria, e aí, num raio de um quilômetro e meio, você tinha Alcântara debaixo do viaduto ali do Brás, né, a divisa entre Brás e Moca, ali no viaduto Alcântara Machado, um quilômetro depois você tinha a Bressa, e um quilômetro e meio depois você tinha o São Martinho, que era o antigo São Martinho, que é debaixo de um viaduto, que é o Guadalajara, ali quando o antigo São Martinho desocupou, a gente ocupou, e as pessoas começaram a morar lá, então você tinha uma organização autônoma de um quilômetro e meio, onde você tinha aproximadamente mil moradores de rua se organizando de forma autônoma, e foi muito louco isso, muito louco, muito foda, cara, agora chegamos ao ponto, né, meu, de estamos prestes a inaugurar a brinquedoteca, né, graças aí aos pauzinhos da Bibi, né, deixou o Valcântara, que doou o dinheiro, cara, né, e o trabalho com o comentário da galera, que pegou e foi muito rápido isso aí, ó, foi foda, e foi foda ver a galera da própria Alcântara participando assim, não, foi legal demais, cara, foi, foi muito louco, foi no mutirãozão mesmo, mutirãozão, cara, e o pessoal tá super feliz, né, cara, com isso, cara, né, tá, tá bem, porque é foda, você vê as crianças lá, todas assistindo da Atena, porque tem lá, aquela sala de televisão, né, aquela TV lá, as crianças lá, todas assistindo da Atena, assistindo da Atena, sabe, pô, acho que é uma brinquedoteca, porque, cara, as crianças que a gente conhece, que é o Bifuida lá, tal, cara, né, a terceira, quarta geração de morador de rua, cara, né, você tem o, sim, você tem o Caio, o Caio é quarta geração de rua, o Caio, o Diego, eles nasceram no viaduto, e você tem outros tantos ali, que nasceram debaixo do viaduto, que vem de segunda, terceira, mas o Caio, a mãe dele, a Vanessa, irmã do Marcio, a mãe deles, foi moradora de rua, a avó deles também, passou pela rua, então, você tem uma galera que é da, da quarta geração, mano, de rua ali na Alcântara, e a brinquedoteca, acho que vem somar pra caramba também, porque, a brinquedoteca, na real, mano, sempre foi, eu lembro que o Fabiano, com a galera da antiga ali, a gente sempre conversava, que precisava de um espaço pra molecada também, porque passa muita criança ali, mano, e agora tá se tornando possível, mano, e a gente é bem grato a isso, na real. Não, e assim, vai ter, amanhã, parece que vai ter lá uma, uma ação de grafiteiro, que vai deixar o lugar mais bonito, cara. Agora, isso aí, cara, não dá raiva, nesse povo de especulação imobiliária, que acha que ali o pedaço sujo, o pedaço, com uma sujeira, drogado, esses, esses mendicos, que não sei o que, cara, eles vendo, é toda essa ação ali, na ocupação, cara, deixando o lugar mais bonito, mais apresentável, cara. sabe o que é o foda ali? Porque ali você tem a Cirela, que é em frente ao Cântara, você tem os donos do Terraço Itália, que é no prédio em frente ao Cântara, que tem empreendimentos na região, que são, e além disso, tem uma ala ali, da ala católica mais conservadora, que eles ajudam, que é a galera que costuma restaurar os sinos das igrejas, e além disso, eles têm vários empreendimentos, os Alcântara é um dos empreendimentos que eles estão de olho há muito tempo, que eles, não sei o que eles querem usar, ou de estacionamento, sei lá, o que eles querem utilizar. Mas não tem muito que usar, melhor você, fazer serviço de abrigo pra galera, né, cara? Não é preciso de estacionamento muito, cara. E sabe o que é o louco disso? Porque Alcântara, ela presta aproximadamente 450 atendimentos por dia, cara. A galera toma banho quente, a galera lava sua roupa, tem um espaço sociocultural, você tem uma cozinha comunitária, que deve, quando ela começa a servir rango, ou de dia ou de noite, ela atende aproximadamente 150 pessoas, da galera da fábrica, às vezes no café da manhã, quando rola, você tem gente que vai das pensões tomar café, mano. Então, assim, é um trampo que não é contabilizado pela assistência, porque não tem o vínculo com a prefeitura, mas é tocado na sua maioria por moradores de rua, mano. Isso que é o louco, o morador de rua ajudando outro morador de rua. Não, isso é sensacional, cara. E o louco, quem faz a prefeitura vai tentar reintegrar, e fala para os caras assim, não, a gente vai dar um prédio, a gente faz não sei o que, a gente vai alugar. Na verdade, os caras sempre falam em auxílio aluguel, R$400 durante o ano. O albergue, não sei o que. Os caras, muitos deles, nas falas com a prefeitura, eles ficam doídos, porque eles falam assim, mano, e os caras que a gente atende, a família que a gente criou, ou então eles falam, eu posso levar meu amigo para morar comigo? Eu posso levar outro? Porque se criou uma vinculação entre eles que é de muitos anos. É um espaço foda no atendimento que é tocado por moradores de rua, mas que a prefeitura não vê com bons olhos porque tem um cunho político, reivindicativo, e porque também a prefeitura precisa pagar as ONG para tutelar a população de rua. Você tem um cartel de ONG monstro em São Paulo também. Que doideira, cara. Deixa eu ver aqui, cara. Cara, como você faz para conjuminar ativismo com o lance seu de família? Você tem família, tem filho, tem mulher? Tem meu moleque. Eu sou amigo da mãe do meu moleque. Ele mora na fronteira com o Uruguai. No Brasil, na fronteira? É, ele mora em Livramento. Aquela cidade que é marrom assim que você atravessa para o outro lado é o Uruguai. Tem uma praça no meio e você atravessa do outro lado é o Uruguai. E meu moleque mora lá e eu pelo menos três, quatro vezes por ano procuro lhe trazer para cá porque meu moleque nasceu no meio das comunidades com a rua também. A galera da Alcântara gosta pra caralho dele também. Então eu procuro estar com ele meio lado a lado que a gente tem meio que uma relação bem de parceria, assim. Mas, mano, eu acho, João, que tem muita coisa que me foi difícil na vida pelo lance da correria com a população de rua, mano. Mas são convicções que... Eu te falo assim, se eu tivesse que escolher mesmo com todas as dores que eu passei fazer tudo de novo eu faria, cara. Eu, assim, eu tenho dores muito profundas também porque eu sempre falo tanto o preconceito como a solidão da rua se vê até na hora da morte, mano. Eu lembro de ter a gente com duas, três pessoas carregando o caixão pedindo ajuda para mais alguém que estava no cemitério para ajudar a carregar que não tinha ninguém, cara. Puta, cara. Você me falou, cara, que quando ligam para o SAMU, ali os caras não vão, né, na Alcântara, cara? Não vai. O SAMU não vai na Alcântara. Tem que fazer uma bombiara meio longe, assim, para os caras poderem ir lá salvar as pessoas, cara. Até o SAMU, cara, os caras não estão nem aí, cara. Os caras não passam e muitas vezes só se conseguiu ajudar algumas pessoas ou porque parou a Radial Leste ou porque então vai na rua Piratininga que atravessa a Radial e aí vai alguém, liga e fala, ó, tem um senhor caído aqui, ó, tem uma senhora, tem alguém passando mal, não sei o quê, e não fala que é no viaduto, não fala que é morador de rua. Aí quando o cara fica esperando, chega o SAMU, a gente puxa lá para Alcântara. Mas eu acho que nesse sentido que ajudou muito foi o lance da Kombi do Corote também, da gente colocar a galera em cima e levar para o hospital e não sei o quê. Tanto é que o espaço sociocultural da Alcântara chama a Tia Estela que é homenagem a uma moradora antiga que morreu porque o SAMU não chegou. Tia Estela morreu, chamou o SAMU, ele nunca chegou. Ligaram para o SAMU nove da noite, a Tia Estela deve ter morrido umas três, quatro da madrugada sem SAMU, cara. Caralho, cara, que foda, cara. Numa crise de diabetes. Olha! Pô, meu, morreu de bobeira, cara. Ela só tomou insulina, cara. Se tivesse chegado lá aplicado o que tinha que aplicar, a Tia Estela estaria com a gente hoje, mano. Cara, mas esse pessoal também, eles usam um bagulho de higienista também, né, cara, para limpar mesmo. Esse é o objetivo da galera, classe média, né, que... Esse é a classe média nojeta que a gente conhece, cara. Mas que foda, cara. Meu, agora, dia 13 de março, agora, é a inauguração, né, da Brinquedoteca e é meu aniversário, cara. E eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer aqueles aniversários solidários. Eu vou fazer um cartazinho, colocar no Insta, cara, e pedir para as pessoas como presente para mim, doações para distribuir para a galera aí da rua aí, cara, né? Pô, da hora, Júlio. Higiene, limpeza, café, açúcar, tudo que falta para eles, eu pedi de presente de aniversário porque eu vou fazer 57 anos, cara. É muito comum, cara. Hoje o tiozinho, velho, cara, é a melhor coisa, cara, que isso vire um costume para a galera, fazer esses aniversários solidários, cara. Eu acho muito legal, muito, muito... sim, eu acho da hora também. Né? Sim. O Luiz Ricas depositou 10 reais e falou, salve, salve, Luiz, obrigado. O Fabiano Lopes, cara, depositou 20 reais e disse, pergunta para o Escobar por quem desistiu de serviço na chapa do Suplicy nesta última eleição da prefeitura, cara. Para você ver que não é mentira, o Fabiano Lopes é um... é um cara, um paspalhão, um farrão, ele está mandando pergunta daqui, ó. Ah, cara. Ele quer jogar o barraco. Eu vi também a do povo do corote, do corote molotov. É, o Fabiano está desde o começo lá na Alcântara, está desde que a gente começou, está dos primórdios lá. Um cara que tomou muito corote, inclusive, ali no viaduto. Cara, eu nunca tomei um corote, sabia? Ah, João, como assim, mano? Da dia 3 eu já vou tomar um para ficar bêbado. Vamos, ah, opa, ó. Que porra, velho, eu vou tomar um coro. Conta um pouco do time de futebol aí, cara, o corote molotov, cara. Cara, o corote nasceu porque eu sempre joguei Várzia, eu curtia jogar, eu joguei na portuguesa, cara, em 93, 94, sempre curti o lance do futebol, e aí eu jogava nos times de Várzia, mano, e eu não conhecia um time que tinha morador de rua. Comecei a levar moradores de rua para um time, que eu não vou falar o nome também, mas se dizia alternativo, e os caras não queriam, assim, acabaram espirrando, os caras. E aí surge um time antes disso, nas quadras ali da Alcântara, que chamava Barceloca, que era Barcelona com Maloca. Barceloca. E eu lembro que é uma camiseta preta com as cores da maneira, olha lá, tem o Fabiano, tem essa camiseta do Barceloca ali, olha. Ah, tá. E esse foi o primeiro rascunho do time que foi jogando ali nas quadras, e depois eu falei, mano, tem que ter um time de Várzia, juntamos com o velho Henrique, com uma galera da antiga, começamos a pensar nos nomes, não sei o quê, e aí a galera começou, não, mano, o que é mais consumido aqui é o Corote, o nome do time tem que ser o Corote, não sei o quê, e aí o Molotov por causa da resistência, então tinha a mistura do prazer, no meio da dor que é o Corote, né, e o Molotov, aí surgiu o Corote e o Molotov em 2016, começamos a jogar na Várzia, começamos a, meu, e era muito louco porque tinha finais de Copa, disputas em Várzia, não sei o quê, que a gente ia com muito morador de rua, cara, muito assim, para assistir os jogos, os caras com batucada, soltando fogos, entrando em campo para abraçar, tá ligado, gritar gols, negócio muito louco, assim, e eu sempre gostaria de dizer que os jogos do Corote começavam, geralmente ali na região da Lapa, na favela da Ritinha, a gente jogou muitas vezes ali, começavam tipo quatro da tarde o jogo e acabavam no domingo de manhã, porque tinha o pós ali que, você lembra, o pós, o pós, é plural, é plural, é plural, é um bom jogo, aí cada um interpreta como quiser, que doideira, cara, cara, me explica uma coisa, cara, por que que o pessoal, eu já vi isso aí, cara, o Bolso Lixo falando isso aí, que o pessoal não pega Covid porque o pessoal é invernizado, que cai na água suja, não pega, mas realmente o pessoal ali da ocupação, não tem caso de Covid ali, né cara, praticamente? Não teve nenhum caso e foi muito louco, porque eu lembro que quando começou a pandemia a pegar mais firme, a gente fez duas assembleias lá, onde a galera decidiu e havia muito medo na rua, e era um medo assim de que, mano, se eu pegar esse troço eu não vou ser atendido, os caras tinham, porque eles já não são atendidos pela saúde e tinham muito disso, não, não vou ser atendido, vou morrer, não sei o que, tinha toda essa coisa, mas eu não lembro de um cara na rua na Alcântara que tem apego, cara, assim. Que loucura, então o plano eugenista desse governo nojento, cara, tá dando errado, cara, porque ele... Não deu certo, se fuderam de novo. Eu acho que a eugenia do Bolsonaro, cara, é pra matar pobre, pra matar gordo, pra matar véio, falou? É pra matar negro, e nesse sentido não tá dando certo, cara, porque o pessoal não pega... Não, não tá dando certo. Em compensação, cara, tem outras doenças, né, que é doença de pele, piolho, né, cara? Como é que faz pra tratar desse pessoal, assim, que tem essas dores? eu acho que toda... Na Alcântara, toda a questão do... da questão das doenças, a gente tem... Assim, dos tempos pra cá, a gente tem tido muito apoio de médico voluntário. Eu lembro que nos quatro, cinco primeiros meses da pandemia, tinha todo final de semana, tinha duas médicas que colavam lá e deram uma força bem grande, assim, nesse sentido também, né, a Karen, que é uma mina que ajudou muito nessa parte da saúde também, e sempre tiveram dispostas ali, mas foi tudo assim, com conhecidos, com pessoas que ajudam por fora, não... Assim, o consultório de rua passa, mas não é um trabalho contínuo, os caras... Você percebe que muitas vezes a galera vai meio que obrigada mesmo, sabe? Então, não é um trabalho assim, pá, não... Eu sempre falo, a política pública, ela é desumana na sua estrutura, você depende de alguns seres humanos no meio pra fazer um trampo diferente, mas não que a política pública em si seja humanizante ou alguma coisa do tipo, ela é classista, ela tem todos esses erros. Totalmente, cara, quer ver o povo morto, esse povo aí, morrer esse povo aí, pra eles, é feia a cidade, é cidade feia. Sim, você sabe que o quarto livro, eu escrevi o livro durante a pandemia aqui em PDF e foi traduzido pro espanhol pelo Agustin Lucas, Uruguai, amigo meu, um em-jogador de futebol escritor uruguai muito bom lá e chama os mais pobres e a pandemia e eu lembro que eu comecei a percorrer tanto Alcântara como outros espaços e ver como que estavam a galera mais pobre, que eu costumo falar com a galera de rua, durante a pandemia. eu lembro que o acesso à água é difícil pra caramba, o acesso à higienização, o acesso a uma par de coisas. Eu lembro que eu vi uma cena naquele viaduto daquela via norte-sul que depois acho que acaba caindo ali na 23 de maio, tem um viaduto ali perto e tinha uma poça d'água e o cara tava ali, escovando os dentes, o cara tava lavando o rosto, o cara tava ali se higienizando com uma poça de água de uma chuva que caiu na cidade. Com óleo, né? Geralmente essas poças de água tem óleo de carro, né? Sim, e aí você vê, por exemplo, eu acho muito louco porque tinha uma propaganda escrito fique em casa. Aí o que eu penso é, mano, infelizmente, eu acho que o lance de ficar em casa no país que a gente vive é um privilégio, mano, de alguns. Então, como que a gente fala pra essa galera pô, fica em casa, se higieniza, não sei o que, o cara sem acesso a álcool gel, sem acesso a água, sem acesso a máscara, e se pudesse dar uma casa pra ele ficar em casa, talvez seria o lado bom da história. Até o pessoal que tem um barraco, uma casa dessas de alvenaria, tosca, cara, não dá pra ficar em casa porque mora 30 pessoas na casa, cara. Sim, ou então a questão do trabalho, João, tipo, o lance do, pô, você vê, é lógico, aglomeração, tudo, você tem toda aquela questão que pode contaminar, matar as pessoas em casa, tudo isso. E eu não tô falando que todo mundo porque o que horroriza mais é quando as pessoas se aglomeram pro lazer ou quando elas se aglomeram pra ir pro trabalho todos os dias porque são obrigadas a trabalhar. então você vê o horário de pico, horário de pico todo dia, seis da tarde, cinco da tarde na Praça da Sé, estrombado de gente, mas a mídia quase não... Trem, ônibus, metrô, cara, é terrível isso, cara, mas parece que o pessoal passa em colo, isso aí, né, meu? Passa batido, cara. Aí vai lá o Pó fazendo festa de rebeio, né? Passa duas semanas todo mundo doente, cara. Lembra? E os caras não conseguem brecar aglomeração em trem, metrô, porque teria que brecar o trampo e pedir pro patrão pagar os caras, né, mano? Então essa parte é a que passa a batida, realmente. A Vivi andou mexendo uns pauzinhos aí e conseguiu um tratamento dentário com a mina aí também, cara. A mina não tinha dente desde os 14 anos, cara, o maior banguela, eita, com o maior tecladão lindo, assim, saca, meu? Cara, e é uma alegria pra galera isso, hein, mano? Porque dentista tá raro na forma. Aquele menininho estrabe com o loirinho que tem aí na água. Levou também o Diego, é o Diego, é pra fazer uma consulta aí pra ver se opera o esclabismo dele, cara. É sensacional isso, cara. Ah, que louco, cara, eu vi, eu vi os vídeos dele, e você vê que é o lance da novidade até no fato de andar de carro também, eu não lembro se eles, talvez tenha sido a primeira vez de algumas coisas que eles andaram fazendo. É foda, cara, a Vivi tava me falando um negócio hoje, cara, que é um negócio muito louco que você parava a pensar, é fora, que ali eles não têm silêncio em nenhum momento, né? só parou de carro, e morre, passa viaduto, carro na rua, e morre gritaria, não sei o quê, música alta e tal, cara, né? Então, ela falou que o volume deles é quebrado, né, cara? Eles falam alto pra caralho. Sim, sim. É, e no consultório lá, a menina, e morre gritaria, velho, e abriu, chuta, calma mais baixo, por favor, cara. Aí a gente pensou aqui, chegou essa conclusão, né, que eles não exerciam esse lance de volume, eles não têm, né, cara? Por causa do barulho constante, né, cara? Muita tensão também, imagina, até por descanso, é um bagulho frenético o dia inteiro, mano, frenético o dia inteiro. Que loucura, olha o Yuki, o Kawaguchi, nosso amigo lá do Japão, cara, depositou os seus costumazes 610 iens, e falou, boa noite, João, sempre acompanhando, abraços, valeu, Yuki, sua generosidade será bem, bem gasta, aí, ó, o Will Nunes, depositou Vintão, e falou, salve, gordo, voltando a sintonizar aqui no Clube do Risco, força aí nessa atitude foda, do Solidariedade Vegan, obrigado, meu chapa. O Luciano Silveira, depositou 666, e falou, sou o Fronhel e não abro. Aqui, ó, o Chucro na América, pô, o cara é Chucro na América, depois depositou 5, sei lá, 5 doleta, deve ser, né, 5 segundos. É, o Ronaldo, 10 conto, e falou assim, pergunta, Paulo, eu te conheço um pouco mais, e já senti que tu tem um pouco de abersão, e descrença ao tema político, aí te pergunto, temos ou teremos um Zapata por aqui, viva Max, viva Freud, um Zapata, que difícil, hein, cara? Porra! Não, mano, eu não, não tem como falar que eu tenho aversão ao tema político, porque a política é tudo aquilo que a gente luta, tá ali de baixo, o cara tomando um café da manhã debaixo do viaduto, é política já que tá sendo feito. É que eu acho que as pessoas, elas têm uma visão em relação a, eles entendem política como aquilo que é partidário, um partido X ou Y, e na verdade, política, é você resistindo para que as pessoas das ruas tenham vida num estado que é a morte deles. Então, isso é um tema político também. É porque, eu costumo falar assim, João, eu não, de vários anos para cá, eu tirei vários rótulos assim, militância, essas coisas todas, porque é bolha, mano, e porque é muito distante do que é a realidade da galera mais pobre, a galera mais pobre não sabe do movimento X, Y, muitas vezes, ou quando chegam é para vanguardar, não é para somar, não, quero te dirigir, falar para você fazer isso. Sempre falo, a galera de rua já é resistente do nascimento, mano. Os caras me ensinam 500 coisas, como resistir ao Estado, como resistir ao sistema capitalista, como resistir ao tudo isso. Mas eu, de vários anos para cá, eu perdi essa, não sei se eu perdi, eu aprendi com os zapatistas, talvez, e isso tem que ser falado que, na Alcântara Machada, vários anos atrás, por causa do contato que a gente tem em Chiapas, a gente assinou a sexta declaração da Selva Lacandona, que é dos zapatistas lá. E, assim, eu acredito em micro-revoluções, eu não sei se a gente vai conseguir aquele lance do pink cérebro, dominar o mundo amanhã cedo, e mudar toda a estrutura. Eu acho que se a gente, se o sistema capitalista cair amanhã, é lucro. Mas eu não vou ficar esperando ele cair, a gente tem que fazer algo agora, tá ligado? Porque, senão, tem gente morrendo de fome agora, mano, eu não posso esperar o capitalismo cair, é só se alimentarem, tá ligado? Então, é isso, eu acho que são pequenas lutas, pequenas revoluções, pequenas vitórias, e aí entra aquela coisa que o padre fala tanto, que a gente vive mais de fracasso do que de vitória, mano. Então, eu não sei se o capitalismo cair é lucro, eu acho, mas, enquanto isso, a gente se movimenta. Cara, fascista fala que quem tem resistência é chuveiro, né, cara? Os caras falam isso, mas qualquer coisa pra gente que tá nessa batalha é lucro, cara, tipo, a brinquedoteca é uma vitória, cara. cara, sim. Mas aí se você, por exemplo, vai falar pra um cara que visa uma revolução mundial pra fazer uma brinquedoteca, vai demorar, mano. O bagulho tem que ser feito agora, cara. Tudo tem que ser feito agora, urgente. É, o Betinho, eu acho que matava muito a pau quando ele falava, quem tem fome tem pressa, mano. O cara quer comer agora, e não se... De barriga vazia, você não faz revolução, mano. É verdade, e o pessoal até que tem comido, mais ou menos, né, cara? Né, o cara? Tem bastante gente colaborando nesse sentido, cara. Tem, cara, tem comido bem. É. E essas fitas me alegram pra caralho, na real, quando eu vejo a galera comido bem. Eu vejo, cara, o pessoal, assim, usufruindo, uns bagulhos que eles não teriam chance jamais, cara. Por exemplo, roupa da Vans, sorvete vegano, cara, que é uma grana, cara, tá ligado? Outras coisas, agora, o que eu fiquei mais de cara, de ver o pessoal feliz, é com kit higiênica. Sim. Porque as pessoas que não estão na rua, não pensam nisso, Onde o cara caga, velho? Onde o cara nem com a bunda, mano? Sabe com as coisas simples, que você faz dia a dia, que tem tudo aqui em casa, tal, tal, você não pensa, cara. Então você dá um saquinho pro cara, que tem desodorante, escova de dente, passa de dente, sabonete, tá? Papel higiênico, máscara, álcool gel, sabe? Para as mulheres, tem lá preservativo, é absorvente, né? Cara, o pessoal fica muito feliz, velho, assim, muito feliz mesmo, cara, e é bem disputado, viu? Os saquinhos de higiênica, pra caralho, sim. É um puta adianto isso aí, na real, o negócio da higiene na rua, é que a gente tava falando, o lance da água é muito inacessível, muitas vezes, mano, você vê a galera própria, a galera da Cracolândia, que a gente falava no começo, é uma galera que não tem acesso à água, mano, é uma galera que vai nos bar ali perto, pedir, ou se higienizar, às vezes o cara passa meses, semanas, porque o cara não tem acesso mesmo, mano. Puta, mas o cara que tá ali, o nóia ali, né, cara, é aquela mulher, aqui mesmo eu fumo, aqui mesmo eu cago, aqui mesmo eu durmo, cara. Sim, sim. A doença do cara é um bagulho muito louco, que o cara vira um tipo um troglodito, assim, saca, pré-histórico, agachado e volta numa fogueira, três dias ali, cagando ali mesmo, saca, é muito foda, né? Muito triste. E são diversos traumas também, que levam o cara, tanto a questão da droga, como a questão da rua, eu acho que é isso, a rua, ela, eu acho que o principal fator é o lance econômico, o cara em Paraná Rua, muitas vezes, o primeiro fator, o principal é o econômico, mas hoje você tem uma população de rua, por exemplo, que vem em aumento constante, de ano a ano, que é o pessoal LGBTQI, que aumenta muito na rua, porque a família não aceita, ou sofre repressão dentro de casa, acaba indo morar na rua, então você tem uma diversidade muito grande, por isso que eu te falava que o grande problema das gestões que passaram por São Paulo, pelo Brasil, não sei o que, é que os caras pensam o que é melhor para os caras a partir da realidade da cabeça deles, mano, os caras não pensam junto com a galera, assim, para perguntar, mano, o que você precisa, o que não sei o que, e as soluções tem que ser muitas, tem que ser diversas, várias delas, na real. Cara, o que eu vi demais, que me deixou, assim, muito, falei, caralho, é o pessoal que curte rock, morando de rua, cara, eu vi vários punks, cara, sabe, eu vi os metaleiros, cara, o cara trajado mesmo, jaco, botão, rebite, o cara na rua, velho, quando a gente foi cozinhar lá no centro, lá do padre ali, né, no São Martinho, São Martinho, São Martinho, cara, eu não sei se os caras ficaram sabendo que eu estava lá cozinhando, cara, apareceu vários, cara, eu vi um, cara, o cara tinha toda tatuagem de banda, tipo, calça aqui no pescoço, English Dogs, Agnostic Front, raça de porão, o cara nadava, morador de rua, sabe, e eu fiquei muito feliz, o pessoal aproveitar a comida vegana, como aquele pessoal aproveitou, cara, para a gente servir o quê? 600 refeições, cara, ali, cara, o pessoal instalou os dedos, cara, tipo, que delícia, e estão esperando mais, né, a gente voltou lá para fazer uma provada para eles, tem que voltar outras vezes, pô, a galera curtiu para caralho, eu adorei, cantei, calopera, cantei, eu fiquei lá cantando e cantando, cara, foi demais, aquele vídeo, você cantando sertanejo, foi foda, de monstra, olha o Ronaldo aí, colocou 10 real e disse, anteontem ouvi uma frase do Paulo no viaduto das pedras, que foi foda, é o seguinte, em três horas levantamos uns 10 barracos aqui, cai, 10 barracos, haja madeirite aí, meu, é porque no barraco lá das pedras rolou uma repressão ontem, a gente estava lá com o padre lá e a prefeitura apareceu, e logo em seguida apareceu o policial civil, disse que era detetive, sei lá o que o cara era, e na verdade era amigo do cara da prefeitura, que foi junto, o cara levou o policial civil para meter um pânico, e foi depois a polícia militar junto, e o policial civil, ele soltou algumas frases que eu achei espetacular, que uma delas é, eu não posso ver um crime que eu quero parar, e o crime que ele tinha visto, era que os caras tinham puxado, tinham fio de energia ligado numa TV, um gato, um gato, e aquilo era o crime, e aí o padre falou, o padre falou para ele, o padre lembra que falou para ele, ele falou, quando você vê um crime de 100 quilos, você para também? Aí ele falou, o senhor está me menosprezando, o senhor não sei o que, o senhor não me conhece, eu sou um cara que eu ando de acordo com a lei, mano, e o cara, e aí rolou várias tentativas, várias pressões, até que ficamos quase duas horas lá, os caras saíram fora, eu falei com o cara da prefeitura, eu falei, mano, se não tem nenhum plano, nenhum projeto de moradia, o esquema é que a gente vai levantar barraco mesmo, tá ligado? A gente levanta dez barracos aqui, em três horas, mano, rápido assim, e aí o... Isso aí mesmo, cara, agora você e o padre estão em todas, né, cara, qualquer treta que tiver aí, nas quebradas, e você tá lá, cara, pra defender o povo, né, cara? Você sabe que eu, você sabe que quando eu entro em contato com o padre Júlio, eu costumo falar pra ele assim, o que você tá aprontando, mano? Você tá... Quem que você tá? Você tá causando com quem agora, essa hora? Ele fala, não, agora eu tô quieto, não sei o quê, ou então ele me liga, tipo, às vezes, numa... Corre pra cá que a GCM tá aqui tentando arrancar os caras aqui, não sei aonde, vamos pra lá, arrumar as treta. Eu lembro que em ocupações de direitos humanos, de prefeitura, a gente ocupou a Câmara uma vez, com uma penca de maloqueira, entramos lá, e ele lá, eu acho, entra no meio, ele fala, está decretado que aqui tá ocupado, e aí eu ocupo. Fazer foda. Oi, compadre, chegamos já a uma hora de papo, aí dá pra conversar várias horas aí sobre esse assunto, cara, né, que é fascinante e tal, queria agradecer sua presença aí, tá, e falar que tamo junto, mano, é nóis. Pô, tamo junto, João, valeu mesmo, valeu aí pela força que vocês têm dado pra gente aí, e é isso, mano, eu acho que é o que cabe a gente, mano, é no meio do fracasso todo, que é isso aqui, é resistência, e eu sempre costumo dizer, primeiro que o direito à cidade é um privilégio de poucos, mano, e a gente quer que ou toda cidade é pra todos, ou a gente não deixa eles dormirem, e eu acho que é isso, mano, se o Estado tem o prazer na morte da galera mais pobre, a gente tá aí pra resistir, pra que eles consigam viver, mano, e aí eu queria lembrar, só pra terminar, a Tainá, que foi uma moleca de rua, que morou comigo uns tempos, com o companheiro dela, a filha dela, a Labínia, que mora no viaduto Alcântara, a gente sempre conversando junto, eu lembro que ela soltou essa frase pra um político, que foi uma frase que eu falei há muitos anos atrás, que foi, a gente resiste pra ter o direito de morar debaixo de um viaduto numa cidade rica, mano, e essa é a contradição que a gente tá tentando ali, porque moradia é uma utopia, então a gente resiste pra isso, pra ter o privilégio de morar debaixo de um viaduto numa cidade rica, então essa é a nossa resistência, e é o que cabe a gente, até quando, que nem dizia o seu Cláudio, o maloqueiro velho, falava pra mim, tamo vivo enquanto Deus quiser e a polícia deixando. E outra, cara, pessoas que nem você e o padre, tá aí pra atrapalhar o plano de eugenia desse povo nojento. Ah, tamo aí pra causar mesmo. Vamos atrapalhar, cara, vamos atrapalhar, vamos dar pra esse povo aí um pouco de dignidade, né, e pau no cisco da puta, velho. Desgraçado. Tomar no cu. Paulo no cu dele. É nóis. Escobar. Valeu, João. Tamo junto, mano. Obrigadão aí. Tamo junto. A gente se vê aí, cara. Se não se vê agora, a gente se vê na dia 13 lá. Vamos, bora. Vamos se ver. Vamos comemorar com o Corote, hein. Corote eu vou separar ele já. Separa que eu vou tomar a bolinha inteira. Boa. Falou, João. Valeu, mano. Obrigadão. Tamo junto. Tá bom. Obrigado, cara. Valeu. Tchau, tchau. Cara, que sensacional, cara, né, meu papo com o Escobar, velho. O cara é muito foda, cara. O cara é muito foda, né? E graças às pessoas como ele, né, cara? E como padre, né? Dá uma dignidade pra essa galera da rua que são pessoas, cara. São pessoas com história. Pessoas com sentimentos, cara. Falou? Sabe, cara? Pessoas que você pode resgatá-las, né, cara? Muito louco isso aí. Vou ficando por aqui. Falou? Amanhã é sexta. Então amanhã tem panelácio com o Jimmy London. Tá? O lado Matanza. Matanza Inc, né? Um monte de história legal que ela tem pra contar. É às dez da manhã, mas você pode assistir a hora que você quiser, a partir das dez, tá? Eu vou ficando por aqui. Agradecendo todos, né? Vocês, tudo aí, todo mundo que tá assistindo aí. Principalmente quem colaborou com a nossa causa, né, cara? E falar só que, ademã, eu vou em frente. Falou? Até pra todos aí. E até mais. Até o próximo... Tchau.